Fala galera, WP Dicas tá na área com mais um vídeo sobre PES 2018 Nesse vídeo aqui de hoje galera, vou ensinar pra vocês o procedimento bem simples de fazer um jogador passar manualmente Olha só, você aperta L1 ali com o analógico direito, o Neymar passou e fez um gol É o procedimento aí, o macetezinho que um colega meu pediu aqui do canal É o Cássio Albuquerque, como vocês estão vendo aí embaixo do vídeo Então galera, o procedimento é o seguinte, você vai pressionar o L1 e o analógico direito Vai pressionar o analógico direito pro lado, você vai escolher um dos lados e o jogador vai passar Olha só, vou fazer o jogador aqui de baixo passar, vai ser o Filipe Coutinho Vou apertar L1 pra baixo, você aperta L1 e escolhe o canto que você quer Vou fazer o jogador de baixo passar, vocês estão vendo a seta aí de cano Filipe Coutinho passou, no momento que ele passou, o nível aí claro que tá fácil Só pra mostrar a simulação pra vocês Ele passou, o jogador ficou sozinho lá na cara do gol E a chance de você fazer gol é clara Então, procedimento é simples galera L1 e analógico direito, que é o R3 Só escolher o canto, você vai bater o seu adversário com um toque de bola desse jeito aí bem simples Beleza? Então galera, quem gostou do vídeo, olha só, vou fazer uma célula em cima passar L1 pra cima, eu apertei ali Quem gostou do vídeo, deixa seu like e compartilhe pra gelar galera E sejam bem-vindos aí, quem tá acompanhando o canal e não é inscrito Valeu então, tchau e fui!